Tá achando que é quem? Cala a boca! Tá achando que é quem, Loro? Tá achando que é quem? Cala a boca! Cala a boca, papagai! Loro! É você! Fica quieto! Fica quieto, Loro! Malqueado! Tá achando que é quem? Hum! Malqueado! Loro, barulho! Cala a boca! 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 Cala a boca, Loro! Deixa eu ver em becinho. Fica quieto! Tá achando que é quem? Hein? Olha pra mim! Não pensei que foi um desgobreado, não. Loro malqueado! Cala a boca! 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 Loro malqueado! Cala a boca! Loro malqueado! Cala a boca! Cala a boca! Louro maquiado Louro maquiado Louro maquiado Louro maquiado Loura 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 maquiada Tá vendo essa loura maquiada aqui? Loura maquiada Já viu? Um louro tão maquiado Já deu, já, né? Loro maquiado Que louro Loro Cala a boca Cala a boca Cala a boca Loro Loro Para de estresse Tão lindo e tão estressado Cala a boca Loro Lora Cala a boca Ele falou Cala a boca Loro Cala a boca Loro Loro Lora Estresse Já deu já né Lora Malquiada Tá vendo Uma Lora tão linda dessa Cheiro malquiada Beleza não tem de nada Nesse estude Lora Tá malquiada Cala a boca Lora Tá achando que eu sou quem hein Lora Tá achando que eu sou quem Hein Tá achando que eu sou quem Lora Tá achando que eu sou quem Cala a boca Cala a boca Cala a boca Já viu Já viu Como Lora Como Lora vai querer você Lora Cala a boca Cala a boca Você chama de que? O 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 que? É Lora Tá bom Lora Cala a boca Lora Tá achando que eu sou quem Tá achando que eu sou quem Lora Malquiada Já deu já Já deu já Lora Malquiada Né Tá vendo Que Lora Uma Loura Bonita dessa Como é que vai querer Não me responde 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 Tá achando que eu sou quem Tá achando que eu sou quem Lora Não me responde 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 Loro Não me responde Loro Não! 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 Não deixa o pão de loura! 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 Fique quieta, loura! Fique quieta, que não é seu adversário! Canta parabéns, loura, vai! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Essa data querida! Parabéns pra você! Essa data querida! Não deixa o pão de loura! É loura! Então o que é? É loura! É loura, é loura, é loura! É hora! É hora! É hora! Parabéns pra você! Canta! Parabéns pra loura! É loura, é loura, é loura! É hora! É loura, é loura, é loura, é loura! É loura, é loura, é loura, é loura, é loura! Canta, loura, parabéns! Canta, parabéns, loura! Canta, parabéns pra vovó! Vai! É! Você vem pra cima da câmera, loura! É! Vai mais pra trás um pouquinho, loura! Você tá muito em cima! Vai mais pra lá! Você tem muito espaço nessa gaiola pra você ficar aqui em cima! Vai! Olha lá! Você tem um metro de gaiola! Um metro de viveiro! E você vem pra cima! Então canta! Caramba! Parabéns pra você! Vai, canta! Canta, estressada! Canta, loura! Canta! Você é tão lindo cantando! Onde você vai? Onde você vai? Tá inquieto, é? Canta! Canta, parabéns! Vai subir na câmera mesmo, é? Olha o olho da loura! Que lindo! O que foi? Vai se esconder? Ficou com vergonha agora? Depois de tudo que você falou? Ficou com vergonha, loura? Que linda! Ela tá fazendo pose! Faz pose pra vovó, faz! Faz pose, louro, faz! Lourou, faz pose! Nossa, que pata linda, avó! Tá fazendo... Tá fazendo o vídeo do pezinho da loura, ó! Ó! Alguém quer ver o pezinho da loura? É o pezinho da loura! O da loura pode, né, loura? Pezinho tão lindo da loura! Mostra o pé, loura! Dá o pé, loura, dá! Dá o pé pra vó, dá! Dá o pé pra vó! Dá o pé pra vó! Dá o pé pra vó! Olha que coisa linda, avó! Que coisa linda essa menina dando o pé! Mas ela vem em cima do telefone! Olha só! Olha só! Você tá muito em cima, mulher! Olha só! Tá muito perto da câmera! Oi, louro! Você tá bem, louro? Você tá bem? Acabou o estresse? Oxe, oxe! Agora deu! Vai subir no telefone! Ah, você quer dar o pé? Então dá a cabeça pra vó coçar! Ai! É muita carência dessa menina! Deixa eu colocar aqui por fora! Olha só a carência dessa pessoa! Dá na cabeça pra vó coçar! Fazer carinho assim! Olha a patinha do louro aqui! Oi, louro! Você tá bem? Você tá bem, louro? Hã? Você tá bem, meu amor? Você tá bem? Você tá bem, louro? Eu tô bem! E você? Você vai comer um pouquinho? Vai comer um girassol, é? Vai lá comer uma semente, vai! Vai comer um pouquinho, louro? Vai comer um girassol? Não? Beijo, louro! Vovó vai sair! Tchau! Tchau, louro! Beijo! Manda beijo! Sim!